Fala pessoal, João, tudo bem? Tudo bem, tudo bem? E hoje vamos comentar um pouco pra vocês sobre os acessórios da ASUS, que já saiu o vídeo de unboxing ontem aqui no canal dele, tá? E vamos comentar um pouco, tivemos quatro pessoas que analisaram, analisaram, jogaram... Algumas horas. Algumas horas. É, eu tive que pagar o salário pros caras ficarem jogando Fortnite que não é tarde na empresa. É de boa, né? Isso aí, depois o pessoal reclama ainda, né? Tem gente que reclama. Faz parte do trabalho, tá? Lembrando que se vocês quiserem comprar algum desses acessórios, os links patrocinados pela ASUS estão aqui na descrição. E se ainda você tá indo pra BGS, final de semana, tem lá no stand da ASUS pra você conferir e ver de perto, tá? Vamos começar pelo Misael, que é o sempre mais chato de todos. Bom, eu fiz o seguinte, cara. Eu tentei gravar os agorizados falando aqui, mas não dá, cara. O Misael começou a caguejar, ficou louco. Eu falei, cara, não tem ninguém olhando o Misael. Eu falei, nossa, não, aqui. Falei, conversa, falei pra mim. E aí ele disse, não, tem um milhão de pesudas. É esse, ó. Então, vamos lá. Nós dois aqui testamos esses produtos e também o Misael e o Roger. Quer dar um oi aqui? Dá um oi, você vai dizer que vocês existem. Oi? Oi, oi, oi. O que é isso, Misael? Eu queria imitar um gago. Eu tava gaguejando. Vai ter um filho gago depois? Agora que você não tem vergonha. Agora que não tem vergonha. Vai ter um filho gago depois? Aí eu quero ver o estresse. Então, a questão é a seguinte, olha só. Vamos ver aqui, ó. Eu passei aqui, ó. Eu pedi pros caras quais foram o produto que mais gostou e qual que menos gostou e por quê, né? Se quiser passar um pouco de feedback. O Misael colocou assim, ó. Ele gostou muito do teclado. Palavras dele. Porque é fofinho e tem toque macio. Ele gostou, então, do Clio More. Do teclado. Foi o que ele mais gostou. O que ele menos gostou, na opinião dele, foi o headset porque aperta muito a cabeçulinha dele. Ele, eu não notei isso. Acho que ninguém mais notou isso, mas... Ele tem energia coro. Ele tem energia coro. Acho que ele disse que não gostou da parte do couro aqui que fica apertando a cabeça e tal, que ele tá acostumado com o headset mais fofudo aqui, mais bolachão aqui e tal. É, novamente, isso é questão de gosto também, porque esse headset aqui é um headset que é de couro. Sim. Eu, hoje, se for escolher entre couro e um que não é couro, eu pegaria um que não é couro. Por quê? Eu tenho duas filhas pequenas. E também, geralmente, quando eu tô jogando, eu tô só com uma orelha no headset e a outra tá livre pra... Escutar, daqui a pouco tem uma criança pegando fogo lá em casa, eu não sei. Então, a gente precisa estar sempre ligado. Como pais, a gente precisa estar sempre ligado. Porque tem um isolamento muito forte. Tem um isolamento... Tem um isolamento... Tipo, é bom demais que chega, tá ligado? Talvez, pra mim, prejudicaria. Porque a minha mulher me chamando, três vezes eu não... Não, eu escuto. E eu não me escuto, ela fala, desliga o modem. Aí eu perco a minha ranqueada, aí dá pau. Entendeu? Então, esse foi o problema. Novamente, esse problema é algo... Pessoal. É tudo pessoal. Tudo que a gente tá comentando aqui é informações pessoal, é questão de gosto, tá, cara? O que jogo tu jogou? Tu jogou Counter Strike e Rocket League, isso. Só que o Rocket League, ele jogou no controle. Ele testou só o headset. Ele testou só o headset, né? É que ele é pró de Rocket League também. É, ele é ranking. Que ranking tu é? Diamante 1. Deve ser bom pra... Deve ter até diamante 70. Sabe qual que eu liguei era? Mas vamos lá. O Roger botou assim que o que ele mais gostou foi o headset. Né? Então, já dá divergência. Já dá divergência. E... Os quebrou mais pessoas testarem. Ele não gostou do mouse porque ele achou o mouse muito grande. Ele achou o mouse muito grande. A mãozinha do Roger é mais ou menos do tamanho da minha mãozinha também. Os dedinhos gordinhos pequenininhos. O meu é mais gordinho, né? O dele nem tanto. Mas ele não gostou porque ele achou o mouse grande demais, cara. Bom... É a gosto. Mas é por isso que eu odeio fazer review de periférico. Porque é muito questão de gosto, cara. Sim, muito pessoal. É muito... Ah, que jogos tu jogou? Tu jogou GTA? Fortnite. GTA e Fortnite foram os jogos que ele jogou nesses periféricos aqui e tal. Pra chegar nessas conclusões, tá? Vamos conversar um pouco sobre as nossas ideias? As nossas opiniões. A minha eu gostei de todos porque a Asus tá pagando. Aí, eu também gostei de todos porque a Asus tá patrocinando esse vídeo. Então, comprem todos no link da descrição, cara. Assinem o canal pra não perder nenhum vídeo. Um grande abraço. Valeu. E tchau, tchau. A quantidade de galera que ficou aí me ficando puta agora. Não, pessoal. O que eu menos gostei na realidade foi o mouse, tá? O que eu menos gostei foi o mouse. O teclado. Por quê? Tem motivo? Não. Não gostou por não gostar. Pra mim, pra minha mão ele fica bom. Só que eu achei grande igual, tá ligado? Pra minha mão. A pegada dele ficar jogando, acho que depois... Joguei umas duas horas. Se ficar jogando um pouco mais, parece que vai cansar a mão, cara. Porque ele fica pegando muito aqui assim na minha mão. Apesar que minha mão é grande já, cara. Sim, sim. É questão da pegada diferente, né? É questão de pegada, entendeu? Eu gosto, eu preciso de mouses com botões laterais e tal. Eu preciso de pelo menos dois botões laterais. Um eu geralmente coloco o soco e no outro eu coloco a granada. Ou dependendo do jogo, duas outras coisas padrões a isso em outro segmento, né? Eu sempre coloco dois botões. Desses botões aqui, cara, os primeiros botões aqui, os dois botões que eu consigo apertar tranquilamente com o meu dedão aqui, fica tipo muito gostoso de apertar. Os outros meio que tu se perde, porque eles não são simétricos aqui e tal. E assim, cara, o mouse... Sei lá, cara, o... Não vou dizer o pior, porque nenhum deles é ruim. Não, não. Mas o que eu menos gostei... Cara, eu tô em dúvida agora qual que eu menos gostei. É que acontece o seguinte, cara. Porque esse mouse, eu já tenho outros mouses grandes também assim e que fizeram e fazem esse trabalho. Eu já tive outras experiências assim. Então pra mim não foi nada assim um game changer, tá ligado? É, eu achei... Eu achei ele... É um produto bom, não tem como falar com um produto desses. É ruim, só que a questão da pegada em si. Tipo, eu acho que vai ficar depois de certo por tantas horas jogando. Porque a minha mão é grande já, mas eu acho que tem que ser um pouquinho maior pra se adequar bem nele. Eu até joguei um pouco de jogos de tiro com ele. Eu joguei Overwatch. Quando eu tava jogando de Overwatch de Moira, eu joguei muito bem com ele, cara, e consegui ter um desempenho muito bom. Eu não tive um desempenho tão bom quanto quando eu comecei a jogar de Widowmaker ou de Ranzo. Ranzo? Ranzo é meio louco. Mas de Widowmaker eu não consegui ter um desempenho tão bom nele. Me parece que eu precisava ajustar mais. Mas eu não sei talvez se por ele ser tão grande, se por ele ser tão grande e eu precisar daqui a pouco... Não sei, sabe? Mirar. A mira, a precisão. No mirar, no jogo de tiro, pra mim ele também não ficou, tá ligado? Não me chamou atenção. Não é ruim. Eu acho que é mais questão de costume, aquela parada assim. Já num jogo que eu tive que ter bastante precisão e eu usei ele, eu gostei bastante, foi por exemplo StarCraft. StarCraft que, pô, precisa clicar naquele bonequinho no meio da parada. Eu consegui jogar StarCraft perfeitamente com ele e diversos outros jogos que eu joguei também, tá ligado? Mas realmente eu acho que essa falta de simetria nos botões laterais aqui incomodaria aquele cara que quer comprar o mouse por questão de... Eu quero ter botões laterais. Tem outros mouses com botões laterais aqui do lado que vão fazer um trabalho daqui a pouco muito mais fácil, entendeu? Porque realmente aqui do lado, pra mim é perfeito, cara, porque eu preciso de dois botões. Pum, pum. Entendeu? Os outros ficam inúteis, digamos assim. Os outros, uma que eu não alcanço e eu não vou precisar, entendeu? Se você precisa de mais botões laterais, realmente o ROG Spata não seria a recomendação, tá ligado? E ele é bem grande, cara. Ele é um mouse bem grande. Até me dá o outro mouse ali, que é o último mouse que eu utilizei, que é tão grande quanto ele. Me dá ele aí que eu vou mostrar pra galera. Interessante, se alguém tiver na BGS e for olhar esse produto, veja pessoalmente ele. É um mouse bonito, é top o negócio, cara. Só que é questão da pegada. Se tiver por lá na feira, vai lá e pega pra ver como vai ficar. É, pega, porque a pegada eu acho que é o mais... É, o grande problema de quem não gostou foi por causa da pegada. Eu tenho esse aqui, ó, que é um outro mouse aí, ó. Que eu usei por alguns anos. E ele é tão grande quanto, cara. Acho que esse aqui é até um pouco maior ainda. Cara, eles são muito parecidos, olha. Esse aqui é mais largo. É, parece que ele é mais largo ainda, né, cara? Então, tipo assim, eu tenho uma mão pequena, mas eu já usei mouses grandes. A minha reclamação não é... Ah, ele é muito grande, que tem um miséu, que é um idiota. Mas a minha reclamação já tem um pouco mais de embasamento. Já tem um pouco mais de embasamento, tá ligado? Se você precisa de mais de dois botões laterais, eu acho que o Spata realmente não vai ser uma boa opção pra ti, tá ligado? Mas... A questão de mexer e movimentação, usamos até um mousepad mais... Não, usamos... Usamos um mousepad mais simplesinho, mas já pra ver. E desliza super bem, cara. As partezinhas dos pads de Tephonder é gigante, toda a base de baixo. Uma das coisas que eu tenho que comentar é o seguinte, cara. Todo mundo que utilizou ele, utilizou ele no Wi-Fi, usou ele sem fio. E ninguém reclamou. Nenhum dos quatro reclamou por questão de... Ah, cliquei e não tem precisão. Cliquei e não atirou. Cliquei e deu um delay. Todo mundo falou, cara. Aperta, tiro. Aperta, tiro. Aperta, sai a ação. Entendeu? Então, tipo... Não vem com seus papinhos. Ah, André, não. O mouse sem fio não é bom porque tem delay. Depende do mouse. Caraca, tá louco? Só se tu tem um... O teu cérebro... O teu é... Cara, se tu sente delay no mouse desses aqui, cara, porque realmente tu é meio que, sei lá, o deflash dos Paranauê. Tá? Mas tá aí, cara. É um produto de qualidade. Tem seus prós, tem seus contras, tem o seu público. É que isso aqui é um produto de nicho, cara. Tá ligado? E ao meu ver... Até por isso que não vem mil peças. É, ele é um produto extremamente de nicho. Aquele cara que quer jogar RPG, aquele cara que quer jogar... E até os caras falam, ah, é bom pra jogar World of Warcraft. Falei, cara, eu não vou instalar World of Warcraft, senão... Se não, daqui a pouco o André não ia estar fazendo esse vídeo, o André já ia ter enlouquecido, né? Agora vamos usar o produto que eu mais gostei, foi o headset. O headset eu não tenho o que falar, ele isola super bem, cara. Fica certinho pra mim. Isola muito bem. A questão de áudio dele é sensacional, fantástica, cara. Aquela paradinha ali que tu mexe tudo, ajeita a questão de iluminação, a questão de áudio. Tem um botãozinho, como é que é o nome dele que dá o que ele é? O amp? O amp? Ô, quando tu aperta aquele amp, o negócio fica louco. E não distorceu... Interessante que ele não distorceu nada. Tipo, a gente botou uns trens e tal. Dá um escutado também, tipo, tu aperta o amp, eu achei, não, na hora da batida vai... Não. Cara, eu sou um cara que eu já falei, que eu sou meio surdo, né? Então, os últimos headsets que eu testei nessa linha de desempenho e também de preço, foi o Astro A50 da Logitech e o Tiamat 7.1. O Tiamat 7.1 é... Cara, é tão bom quanto, pelo que eu me lembro. O único problema é que o Tiamat 7.1 tem que usar uma placa de som de 2 mil reais. Esse já tem, né? Esse já tem a parada. Então, tipo assim... Outra coisa, nesses headsets top de linha, nesses headsets pancada... Hoje eu uso um headset sem fio. Claro, com uma qualidade extremamente inferior a essa. Mas eu uso um headset sem fio. O fio... Ah, sabe? Às vezes você fala assim, mas por que não é sem fio? Você tá acostumado a levantar e vem junto. Mas com certeza, cara, desses três produtos que mais me chamou a atenção, o que eu mais gostei e o que eu colocaria a mão no fogo pra te comprar seria o headset. Eu gostei demais, cara. É muito bom o headset. Eu gostei demais. Um jogo que eu testei nele também, cara, que fica muito bom é no Apex. Tu escutar os passos do cara. É óbvio que quando tu comprar um headset novo... Todo periférico novo tem aquela curva de aprendizado, né? Tem aquela curva de aprendizado. Mas no Apex, cara, tu escuta os passos... É louco, cara. É realmente um headset muito bom. Outros jogos que tem áudio bom pra vocês testarem, Battlefield, cara, Dying Light, cara. Pesquisem por jogos que tem áudio bom. Tem jogos que realmente não tem áudio bom. Você não vai ter uma experiência que vai mudar a tua vida num headset desses jogando LOL e Dota. Não tem lógica, sacou, coleguinha? Mas tem jogos, principalmente de FPS, que realmente um headset desse vai ser legal. O amp, cara, quando tu bota o amp, que ele dá um boost no som pra deixar mais alto, foi o que mais me chamou atenção, porque não distorce. E eu botei no máximo, eu botei no máximo. Cara, eu botei umas músicas ali, eu gosto de umas trecheiras de metal louco, né? A gente viu no outro vídeo anterior. No vídeo anterior a gente viu, quem não olhou, olha lá as músicas que o André gosta. Eu gosto, cara, eu gosto de uns metalão, umas trecheiras loucas e tal. E com um headset desses, cara, é legal porque tu consegue escutar certas nuances na música. Mesmo no YouTube, sem ter uma música de maior qualidade, conseguir uma de maior qualidade aí. Mesmo no próprio YouTube, cara, como ele tem 7.1 canais, tu escuta aquele back vocal, tu escuta aquelas coisinhas no fundo, aquelas nuancesinhas. É gostoso, cara, de tu fechar os olhos, dar uma deitada na cadeira, sacou, coleguinha? Cara, fecha os olhos, dar uma deitada na cadeira e bota uma música legal pra escutar um headset desse, cara. É uma experiência realmente muito boa. Então, tanto pra jogos quanto pra músicas, eu ouso dizer que o Strix 7.1 é um dos melhores headsets que eu já usei na minha vida. Fácil. É, eu ia falar isso. Fácil, fácil, fácil. O que eu peguei por ultimamente pra nós fazer um 3 de teste aqui, facilmente... Não, o que passou aqui, há mais de ano que não passa, que um headset tão bom quanto ele, mais de ano. Com relação ao teclado, cara, eu gostei bastante dele. Eu tô com o meu teclado há anos, já tô usando o mesmo teclado em casa, tanto que eu gostei daquele teclado, não me acostumei muito com outros. Esse daqui foi de uns teclados que até eu fiquei na dúvida se eu trocaria, eu acho, pelo que eu tenho em casa. Pela questão do meu um pouco mais barulhento que esse, que é essa tecla aqui. Esse aqui é mais silencioso, gostei bastante desse teclado. É silenciosa essa tecla. E ela tem uma mac... é que nem o Zé falou, macio, cara. Ela tem um... Não, ela... Ela tem um negócio que tu tá perto e tu sente... Porque o pessoal fala assim, ah, esse aqui é suíte red, esse aqui é suíte azul, esse aqui é suíte não sei o quê. E como se todos os suítes fossem iguais. É. Esse aqui parece que ele tem uma... parece que ele tem uma manteiguinha. É, que tu aperta e ele vai... Tu sente que ele tá... É, ele é muito macio, cara. Acho que pro cara que digita bastante, é uma compra meio que no-brainer. E é coisa que eu gostei dele, o acabamento dele, principalmente os cantinhos, eles são perfeitos, cara. Ah, não, eu falei, eu passando a mão... É, tem uns teclados, tu passa a mão, assim, depois que tu passa, parece que vai cortar teu dedo. Esse aqui não, o acabamento dele é premium. O negócio é premium, o teclado... Mas é outra... é questão de gosto. Que nem ele tem um enter pequeno. Eu já prefiro uns teclados com enter maior. Entendeu? Isso é questão de costume. É questão de costume. Eu não consigo digitar nesse teclado. Tipo... Eu gostei de digitar nele, mas eu preciso do enter grande, cara. É, eu consigo de gosto, só que eu prefiro do enter grande. Eu prefiro com enter grande. É uma questão de gosto. Eu preciso do enter grande, cara. Eu preciso do enter grande. Eu não consigo... Eu tô ali... O meu erro, ele já tá acondicionado no meu cérebro. Eu não consigo apertar... Eu aperto ali no enter, aperto outras teclas juntos, sacou? Caraca. Então, tipo assim... Cara, é muito difícil, cara. É por isso que é interessante a gente sentar esse tipo de... Até esse tipo de review eu acho interessante a gente fazer, porque mais pessoas conversam... A gente agora, antes, a gente tava tomando uma Coca-Cola aqui e conversando o que tu achou disso, o que tu achou daquilo, tá ligado? Eu acho extremamente interessante isso, cara. Dos três produtos, cara, o que eu recomendo em primeiro lugar, no meu ranking, é o headset. Acho que é o de geral, tirando o miséu, que foi o que mais votou. É o que eu mais gostei. O teclado, ele é muito bom de digitar, mas eu preciso... Uma ideia é o teu gosto já, né? Cara, olha, eu tô ficando cego. Tu viu que eu bati com a caixa na boca? A questão do RGB do teclado é muito bom, porque eu não vi aqueles vazamentos das telas. Normalmente tem uns teclados que vazam. O RGB tem alguns teclados que, dependendo da luz, vaza pro teu olho, dependendo da luz. Ah, não, a luzinha é a luzinha de bem feita. É perfeito também. Eu não gosto de luzinha e tal. Mas, tipo assim, cara, apesar de eu precisar do Enter Grande, eu pegaria o headset em primeiro lugar, se fosse pra mim, né? O headset em primeiro lugar, o teclado em segundo, e o mouse por último, tá? O mouse, apesar de eu ser o público-alvo desse mouse, eu sei que eu sou o público-alvo desse mouse, eu acho muito bom, mas eu fico me colocando nessa parada, assim, pô, vou indicar ele por segundo, daqui a pouco eu vou estimular alguém a comprar, o cara não vai gostar, entendeu? Porque ele joga muito FPS e tal. Então, tipo assim, eu sou o público daquele mouse ali, tá ligado? Não tem erro. Pra mim, pra pessoa que joga MMO, pra pessoa que joga jogo de estratégia, não tem erro. É tu comprar que tu vai gostar, tá ligado? Mas eu, desse meu ranking que eu vou fazer aqui, se tiver que fazer um ranking... Pra mim também. Eu deixaria ele... Acho que foi a opinião dos quatro no geral, assim. É, no geral ficou mais ou menos isso, né? Isso aí, se for ver, porque o mouse praticamente foi o que mais ou menos todo mundo menos gostou, então ficaria essa questão ali. Mas são produtos de extrema qualidade, cara, isso aqui é uma linha premium da ASUS, não tem... É, o preço deles também não é barato. Então, aí, é uma linha premium, o acabamento deles não tem o que falar, o acabamento é excelente, tá? É, que nem eu falei, o mouse dá pra deixar de display ali. E periférico é uma coisa de sempre ter a questão do gosto, varia muito, cara. Pra mim é ruim, pro miséu foi ruim, pra nós foi tudo bom o headset, então o gosto influencia muito nisso, cara. Quem sabe agora a gente comece a fazer essas paradas. Bom, a gente teve que fazer um pequeno corte aqui pra trocar a bateria da câmera, mas a questão é a seguinte, cara, eu acho que começando a aparecer esses periféricos agora aqui no canal, a gente pode sentar sempre, fazer essas rodas, se vocês gostarem desse tipo, se vocês quiserem uma coisa mais profissional, sei lá, vocês avisem nos comentários aí, mas depois a gente pode também sentar daqui seis meses, ou uma vez por ano, sentar e fazer os melhores periféricos que passaram por aqui. Sim, é interessante. Em nossa opinião, né, cara? Daqui a pouco o teu gosto, os teus jogos que tu joga fecha mais com o gosto do Misael, ou mais com o gosto do Jonathan, e coisa nada do tipo, então tu ter várias opiniões sobre o mesmo produto, tá ligado? Porque acho que ninguém aqui tem um, ah, esse produto é o melhor, então compre, porque é o melhor do mundo, ou assim por diante. Ainda mais nessa questão aqui. Ainda mais em periférico, cara. Placa de dia é fácil. Essa dá mais frame. Compre. Não tem erro. Isso aqui já não, isso aqui já não. Exatamente. Então deixe o seu like, deixe o seu comentário, que é extremamente importante, não esquece de acessar os links na descrição, que são os links ali patrocinados pela ASUS, desses três produtos que você quiser comprar, entregar em todo o Brasil, ou passa lá no stand da BGS, da ASUS, para dar uma olhadinha nesses produtos aqui. Acho que é isso aí então, pessoal. Deixa aquele teu like, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo, e nos vemos amanhã. Valeu. Fui.